O meu nome é Silvia Cristina Macedo Gonçalves La Sálvia. Eu sou professora de baleia aqui no Paineiras do Morumbi. Eu estudo baleia desde os quatro anos de idade. Me formei pela Escola de Bailados Municipal de São Paulo. Me formei pela Royal Baleia de Londres. E fui também participante do Corpo de Baile, do Teatro Municipal de São Paulo. E fiz parte de todas as companhias de balé daqui da cidade de São Paulo. Hoje eu trabalho há 40 anos no Paineiras do Morumbi. Comecei pequenininha. Eu ainda não era casada. Hoje eu tenho dois filhos. Eu conheço muita gente de Paineiras. Eu amo dar aula aqui. Porque aqui pra mim ficou. Se tornou uma família. Onde as minhas alunas estão sempre presentes, em festa. Mesmo na minha casa. Mesmo há muito tempo atrás na casa dos meus pais. E eu estou muito feliz de poder ensinar um pouquinho pra essas meninas. O que eu aprendi. E fora isso, também contar pra vocês que eu já estou na terceira geração. Agora eu estou dando aula pras netas das minhas alunas. E as menininhas, as crianças, eu fico até muito empolgada. Porque elas chegam no vovó, eu faço aula de balé com a sua professora. E dizer, gente, que eu tenho muito orgulho. Quando elas dançam, o meu coração fica apertado. Ele bate bastante. As lágrimas saem. De mostrar um pouquinho que eu pude dar pra elas. É um prazer trabalhar aqui. Também eu gosto do seguinte. A gente trabalha num clube muito bonito. Onde a gente só vê pessoas bonitas. Onde eu vejo pessoas que eu conheço. Da mesmo relacionamento meu. Isso é muito bom. Onde seus filhos estudam. Onde seus netos estudam. E na hora que a gente vai ver, a gente se conhece. Eu vim falar um pouquinho que eu recebi uma grande homenagem. Essa semana. Das minhas alunas de balé. Que fizeram uma festa muito, mas muito linda. Uma festa surpresa. Que eu quase desmaiei. Estou chorando faz três dias. É tanta emoção. São tantos presentes. São tantos carinhos. São tantas palavras. É um abraço. É um gesto. É um olhar. E isso... A gente fica muito emocionada. E eu sou uma manteiga derretida. Então, eu quero agradecer do fundo do meu coração. Muito obrigada, meninas. E vou continuar dizendo, como eu sempre falei. Vocês são fortíssimas. Vocês moram dentro do meu coração. Obrigada.